Olá! A felicidade é uma coisa que todos nós devemos cultivar com muito amor, com muito carinho. A felicidade é tão importante como se fosse uma nota de 100 reais ou de 200 reais. A diferença da felicidade para uma nota de 100 ou 200 reais, porque a nota de 100 ou 200 reais você consegue guardar, esconder em um lugar que as pessoas não acham e nem desconfiam que você tem. E a felicidade, todo mundo vai observar que você é uma pessoa feliz, é uma pessoa contente, é uma pessoa alegre. Vale a pena cultivar a felicidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas que Deus continue te abençoando. Seja feliz! Oh glória!